Música Tribunal Distrital Dili julga vice-primeiro-ministro José Reis no arguido na Inrua, também desconfia, envolve e acasa o crime fraude fiscal. Tribunal Distrital Dili terça-semanane, ao julgamento do arguido José Maria dos Reis, atual vice-primeiro-ministro no ministro Plano Ordenamento Territorial, o arguido João Batista Fernandes Alves, atual vice-presidente CCITL, nosso empresário Timuruã, Bartolomeu Sequeira, também desconfia, envolve e acasa o crime fraude fiscal. A audiência do julgamento do presídio José Gonçalves, Argentino Nunes, no Álvaro Maria, Ministério Público, representa-se procuradora Lídia Soares. Arguido Cira, retém assistência legal, o advogado privado José Guterres, no Arlindo Sances. Tira a acusação, o ministério público, nebê-lê-sai, o tribunal. Ireloron Lima, fulano novembro, tinerinho-rua-rua. Toireloron-rua-nu-resin-rat, fulanzuinho, tinerinho-rua, sanu-resin-nen. Empresa Sansain Pedrol Group. Rahu Registro Rotin, ida zero, ida ualo, zero ualo-sia. José de Rua Aldean, Vera Cruz Dili, roçocio Cira, João Batista Fernandes, quota, por cento rat nulo. Bartolomeu Sequeira, roçocio, por cento rat nulo. José dos Reis, rocuota, por cento rat nulo. Ia atividade economia, comércio, combustível, ba veiculo Sira. Ia tinerinho-rua-sia, no tinerinho-rua-sanu-lua. Empresa Sansain Pedrol Group. Assina contrato ro governo rode fornece mina baide-te-eli. Ia lão-sanu-lua, fulano novembro, tinerinho-rua-sanu-lua. Estado R-D-T-eli. Hala on apagamento ba conta bancária. Empresa Sansain Pedrol Group. Ia lão-sanu-lua-sia, no tinerinho-rua-sanu-lua-sanu-lua. Empresa Sansain Pedrol Group. Nebe retan autorização, ho se direção nacional alfandega. Ho de lo que armazen ba mina, ho de estoque mina, ho litro, rihun-sanu-lua-sanu-lua-sia-tuliu. Maibê sedau xilu taça aduaneiro iha direção alfandega, bastok mina ho total taça hamuto tokon idarexin. Arguido xilu ra ho intenção ha caracassés an ho se pagamento taça no mos imposto ho de bozok baia autoridade alfandega katak, Ministério Finanças sedau calo pagamento, maibê realidade empresa retangona pagamento. Consequência, o seu acto irakne, o Estado sofre prejuízo ro-osan-ho-montante tokon idaliu. Tamba, o Ministério Público acusa a Arguido na entolo cometer crime e fraude fiscal, e o artigo Atustolo Sanulo Sinhat, número 2, Código Penal. Já tamba acusação né, Arguido Bartolomeu Sequeira declaraba tribunal, factos nebe iha acusação laran, badun-los, no badun-da-los, tamba tuira argüido, empresa Sansain Pedro Group né, nina existência e tine rinrua, tomai rinrua idade, tine rinrua rua, sai mai leten, la iha ona, no iha momento neba, empresa Sansain Pedro Group nunca hallo atividade ruma, la iha conta bancária, la iha sede, inclui nunca hallo contrato o Estado con aba fornece mina by DTL. Háfen ronati a declaração, arguido Bartolomeu Sequeira, tribunal decide a dia ricas julgamento né, valoran sanudo sin ida fullo no tobro, rode continua a ronati a declaração, arguido João Batista Fernandes Alves, no arguido José Maria dos Reis. Marito da Costa, benvindo Ximenez, Xemén.